Salve meu amigo cervejeiro, seja bem vindo ao canal TNI A Monique Helles é um estilo de cerveja que pertence a família da Slayer E elas foram feitas para competir com as Pilsens Tchecas E essa Monique Helles eu paguei no valor de 5 reais Mas após a vinheta vamos conferir a degustação dessa cerveja Vamos lá? Salute! Aroma de malte, biscoito, floral e leve tostado Na boca também eu senti as notas de malte, biscoito, um leve adocicado Uma amargura equilibrada com malte e também pouco seca Ela fez uma média formação de espuma no copo, mas com persistência Ela pode ser combinada com hambúrgueres, pratos, a base de carnes bovinas Muito boa! Eu gosto muito desse estilo Monique Helles, é um dos meus preferidos também E essa é uma cerveja puro malte e feito pela Cervejaria Cidade Imperial Obrigado por estar acompanhando o canal TNI Vamos cuidar bem da nossa saúde, beber com moderação e um grande salute! Tinho Tinho